E aí miga! As preparadas para mais uma batalha no canal? Na batalha de hoje temos dois concorrentes de peso que eu tenho certeza que vocês vão amar. Do meu lado direito temos ele, Cachos Livres de Palmolive para Cachos 3 ABC contra Cachos Livres de Palmolive, Crespos 4 ABC. Vai ser uma batalha babosa contra coco, praticamente aqui. Já se prepara, mete o dedo no like porque it's time! É isso mesmo, Brasil! Quem espera sempre alcança hoje a gente tem aqui uma batalha épica neste canal de Palmolive. Vocês devem lembrar do vulgo Palmolivezinho que nós fizemos resenha aqui no canal. Inclusive, Palmolive Cachos Livres foi indicado aqui um dos melhores cremes do ano de 2020 aqui do canal, né? Então já tem resenha aqui no canal e ele está de volta porque a família cresceu. Palmolive ouviu as nossas súplicas e fez um creme de potão que a gente não vai ter mais esse creme de potinho. A família Cachos Livres aumentou e aumentou de tamanho também. E você já encontra o creme de um potão de um litro. É pra comemorar, né? Porque jujuba sensata é jujuba ouvida. Agora são três embalagens diferentes. A de um litro, 300ml e a miniatura que dá pra você levar aonde? Na bolsa, pra festa, na clutch, na viagem. Você que escolhe. Mas a gente gosta da ignorância, entendeu? Inclusive, a Palmolive mandou a família inteira aqui pra gente conhecer, né? Hoje o foco mostra esses dois. Mas eles mandaram também o Ceramidas Force, que é esse rosinha. O Kids, que é esse aqui. A arte Maria. E o Palmolive Cuidado Absoluto com mandeiga de cacau também. Mas vamos lá para os concorrentes da batalha de hoje. Hoje temos aqui Cachos Livres. Que se a gente já tem resenha, você já sabe mais ou menos como é o resultado. Mas a gente quer saber qual vai ser o vencedor, quem a gente vai amar mais aqui nessa batalha. Esse vai ser o Cachos Livres, que é de cachos 3ABC, como a gente falou, né? E nessa fórmula nova, eles retiraram da formulação os parabéns, que é uma coisa muito, muito legal. Tiraram também sulfato e o sal da formulação dos cremes, tá? O ativo principal desse creme é extrato de coco contra este outro que eu nunca testei, tá? O do cabelo tipo 4, eu ainda não testei, não sei mesmo como é que é. E o ativo principal dele é o extrato de babosa. Curiosas? Estou. Geralmente eu espero que o creme de 4D dê muito mais definição do que o creme de tipo 3. Mas vamos ver como é que vai ser o rolê aqui, tá? Já estou com o meu cabelo aqui preparado para receber o creme, né? Para a nossa finalização, para a prova de eliminação. A textura do creme é uma textura um pouco mais consistente. Você pode colocar o creme que ele não vai cair. Ele é consistente, porém não é muito dura demais, entendeu? Ela é consistente, mas quando você aplica assim na mão e espalha, ele espalha muito fácil. Então é uma consistência, é de uma firme para mediana. Não chega a ser um creme super firminho, mas também ele não é tão líquido que escorre. Então vamos lá, vou aplicar a mesma quantidade que eu aplico sempre para a gente ver o resultado aqui. Inclusive o cheirinho é muito bom. De palmo livre, cachos livres, cabelo tipo 3. Me conta aí embaixo nos comentários, enquanto isso, qual é o seu palmo livre favorito? Tem algum desses aqui que eu mostrei que é o seu favorito? Já deixe ele nos comentários, que eu quero saber. Estou só seguindo o baile na finalização descomplicada, que vocês já conhecem, né? Fintando bem o cabelo para a gente ver o resultado aqui. E bora lá para o concorrente de hoje. Nosso concorrente já tem extrato de babosa, como a gente falou, como tem o cheirinho como é. Eles são da mesma linha, mas os ativos são diferentes, né? O cheiro é bem, bem sutil, que eu gosto, nem cremes, né? Vocês sabem que eu prefiro um creme que tem o cheiro sutil do que um creme que te faça lembrar dele o dia todo. Então é bem, bem sutil. Os dois são herbais. Pelos meus conhecimentos muito avançados de olfatologia. E a consistência do creme é exatamente a mesma. Ele não é duro demais, mas eu também não é aquele creme que você põe na mão e escorre. Ele é uma consistência mediana. Bora lá para a prova final. Vou aplicar do lado de cá do cabelo, aplicando a mesma quantidade, fazendo a mesma finalização para a gente conseguir ver o resultado, hein? Até então tá como, Júlio? O que você acha? Eu acho que é bem parecido, eu quero ver no final de tudo como é que vai ficar. Vou secar esse cabelo, você aguenta aí que eu já volto com o resultado da batalha de hoje. Mas já deixa aqui embaixo na hashtag. Você é time babosa ou time coco? Quero saber aqui embaixo, deixa aí. Temos o resultado da batalha de hoje. Sim ou claro, Júnior? Então bora lá. 3, 2, 1 e... Estou aqui com o resultado evidente. Pra mim foi evidente. Não sei se vocês estão notando aí a evidência. Quais são as evidências, Júnior? Você tá diferente. O Júnior tá tão insensível hoje. Então bora lá para as minhas considerações finais do desempenho do produto, né? Da performance dele hoje aqui. Ainda não tinha experimentado esse creme e pra mim foi uma surpresa assim. Porque como eu estou na vibe de definição, achei que ele desempenhou melhor pra mim hoje. O lado de cá a gente tem uma definição, obviamente, né? Porque tem encaixinhos formados. Mas eu achei que essa parte de cá ficou bem mais sem definição. Sendo que o lado de cá a gente tá com definição assim. Num todo tá definido. Até o volume tá diferente. Aqui esse lado tá mais volumoso do que esse. Já falei que eu tô uma louca da definição ultimamente. Então com certeza quem levou o prêmio hoje foi esse lado de cá. Porém aquela história. Quem gosta mais de volume vai amar mais este creme. Quem gosta mais de definição vai gostar mais do outro creme que tem um ativo de babosa. Para Crespos 4 ABC. Essas foram as minhas considerações finais. Me conta aí o que vocês acharam? Já experimentaram? O que você achou do resultado de hoje dessa batalha? Deixei aqui embaixo nos comentários. Posso falar que eu amei essa novidade? Amei, Palma Oliveira. Tem escutado o clamor da galera que queriam um creme maior. Ela veio aí, entregou o creme de cotonho. Ainda aumentou a linha de cacheadas. Que eu achei bem, bem legal. Tô dando pra testar os outros cremes também. Inclusive já me conta aí qual dos dois cremes que vocês vão querer resenha aqui no canal. O ceramidas ou manteiga de cacau? Conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo, aproveita. Se inscreve no canal que é de graça. E você recebe todos os vídeos assim que forem postados. Nesse canal tem chuva de vídeo maravilhoso. Você não pode perder. Um beijo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.